Caramba, as vezes é necessário a gente dar uma relaxada, eu já subi essa trilha toda e... Ah, ahn? Tem uma bola super grande ali, deixa eu ver se eu tô... Ah, eu tô sem armas, se eu tivesse com armas eu poderia derrubar essa bola. Galera, vocês estão ligados que essa bola aqui no GTA V, se você atirar nela, você consegue derrubar. Ah, é bem legal, é uma curiosidade aí do jogo. Mas e aí? Hoje eu sou o Homem-Aranha e eu fiquei sabendo pelo título e pela thumb que ele vai acabar matando a namorada do Venom, galera, exatamente. O Venom atualmente ele tá namorando a Gwenom, né, que é aquela mistura de Gwen Stacy com o Venom, que ficou muito louca. E vamos ver o que vai rolar, eu não sei como que isso vai acontecer, como que essa história vai se desenrolar, mas eu só sei que eles vão ter a maior briga e vai dar a maior treta, então bora acompanhar isso daqui porque já estão explodindo tudo. Ah, quem é você? Ei, Gwenom, você já tá aqui? Ah, 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 derrubar a bola. Ih, ah, Homem-Aranha otário. Ai, Gwenom, a bola pra mim ainda está ali. Toma aqui. Ih, ah, errou. Tô vendo me pegar. Ah, eu tenho que derrubar ela dessa bicicleta. Toma aí, ó. Ai, me derrubou. Ai, não. Peguei a bike, peguei a bike, peguei a bike, peguei a bike. Vou botar aqui, o Venom. Valeu, Gwenom, aqui pra você, ó. Vou botar aqui, vou me derrubar. Vou usar o poderzinho de Venom. É o quê? Onde vai rodar? Vai tomar rodada. Ih, ha. Ô, Gwenom, o que você tá fazendo aqui? Ih, ha. Pronto, toma. Toma agora. Toma, vai tirar sal. Vai tirar sal. Toma, você vai vir um Thomas do trem. Toma. Pronto, seu Homem-Aranha. Nunca mais bata na morada do Venom. Pâncreas. Toma. Toma. Vem logo, eu não posso deixar você comer as pessoas da trilha, sua lambisgoia. Lansbigoia. Toma. Lansbigoia, tá falando igual. Ai, achei. Ai. Toma aqui. Tá, olha só, olha só. Calma, Gwenom, calma, Gwenom. Olha só, olha só, olha só. Galera, eu acho que o Homem-Aranha tem uma quedinha pela Gwenom. Ele acha ela a maior gata de todas da cidade, né? Afinal, ela parece um pouco com a namorada dele. Então, eu acho que ele vai tentar dar um beijinho nela. Vamos ver o que vai acolar. Ah, Gwenom. O que foi? Foi? Ai, delícia. Aí pronto, um toque de cardíaco. Ô, Gwenom, olha só. Nossa senhora, eu te achei muito bonita e muito legal, apesar de você ser meio agressiva. Como está sua vida amorosa com o meu arco-nemigo Venom, hein? É muito difícil, porque ele não aparece mais na cidade e eu fico sozinha sem comer. Olha. Pau que dá para o meu arco-nemigo. Olha. Ah, meu amorzinho, não fica assim, que eu vou te dar um abraço para você ficar mais de boa. Vou te dar uma consolada aqui. Isso. Fica tranquilo. Dá um beijinho aqui. Dá no Homem-Aranha. Dá um beijinho no Homem-Aranhinha. Ai, mariquinha. Achei que você não ia dar. Achei que você ia me bater. Ai, que bom. Então dá mais uma. Ah, quer uma outra agora? Toma. Ai, não. Toma aí, pronto. É amor e ódio. Ai, droga, amor e ódio. Tudo bem. Entre tapas e beijos. Toma um tapa. Não, não, não. Eu gosto, vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Que sacanagem é essa. Beleza, Venom. Bora para a cidade. Bora para a cidade, que eu já estou cansado dessa trilha aqui, de ficar aqui no meio do mato. Vamos dar um pulo com esse carro. Muito legal. Então, bora lá para a cidade. Eu gosto de vocês. Camarinha. Rolling, rolling, rolling. Eu adoro uma tuê, você também. Sim, eu adoro ouvir um tuêzinho, um teto. Tomaram alguma coisa, um lim. É, lim. Exatamente. Tudo bem, Venom. Agora, vamos para a cidade. Grupes, grupos, grupos. Camarinha. Rolling, rolling, rolling. Ai, que delícia. Olhos, pulmões, pâncreas. Tantas delícias. Em tão pouco tempo. Eu, ou melhor, nós somos Venom. E eu fiquei sabendo que aquele aranha está dando em cima da minha namorada, Venom. Eu vou arrancar o pulmão dele e jogar no esgoto. Como bosta. Bosta no esgoto. Ai, que delícia. Uou, chegamos aqui. Chegamos, amor. Olha, eu estava lendo aqui atrás e eu vi essa marca Bosch. Meu avô tinha uma furadeira dessa marca. É o quê? É Bosch. Bosch, tê. Bosch, Bosch. A furadeira da Bosch. Ai, amor, não faça isso. Não, calma, eu tenho que ficar um pouquinho calmo. Agora, eu vou dar uma meditada. Sim. Deixa eu meditar também na minha coisa, mas me encontra. Ah, errou. É, droga, desviou. Tá, olha só, Venom. Chegamos. Ai, eu vou me vingar, vou me vingar dela. Nós chegamos aqui em cima, Venom, com esse carro. O quê, amor? Toma. Ai, ainda bem que você não me derrubou. Ai, graças a Deus que você não caiu ainda. Então, Venom, sobe aqui de novo. Estou aqui te esperando. Olha só, o que nós vamos fazer aqui, você falou que queria pular de paraquedas, né? Amor, eu não estava sabendo disso, mas eu acho que eu falei com você porque eu estava meio louca. Ah, mas você não quer pular de paraquedas, Venom? Eu quero. Esse é um dos meus maiores sonhos, porque o Venom não tem teia. E eu pulo dos prédios. Meu Deus do céu, você arrisca a sua vida, garoto. Ah, eu não estou nem aí, eu sou o Homem-Aranha, né? É melhor você ir, isso, meu neném. Vai assim, neném. Espera aí. Mas sim, é só chegar na ponta e pular. Chega ali na ponta ali, amorzinho, que eu vou te ensinar a ser ativo. Você tem que ter muita coragem. Vai na ponta ali. Eu falo assim, vai teia. Galera, eu já estou vendo que isso vai dar ruim. Então, você vai mirar assim e vai falar assim, vai teia. Aí, se não for, você vai falar assim, shazam. Aí, se não for, você vai falar assim, ira. Calma, 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 calma. Estou calmo, estou calmo, estou calmo. É muito alto, deixa eu ver ali. É alto, amor, é alto. É alto. Vai teia. Bem, Amelie. Você vai pular de paraquedas, né? Então, vai. Isso. Vai. Não, eu estou sem paraquedas. Ai, não, Gwenon. Ainda bem. Eu sou o Homem-Aranha, eu consigo cair em pé. Agora, a Gwenon não. A Gwenon sai. Ai, eu não tenho paraquedas. Galera, eu acho que o Homem-Aranha acabou matando a Gwenon, porque ele empurrou ela do alto do prédio. Ai, Gwenon, cadê? Cadê ela? Ela deve estar aqui na rua. Deixa eu ver onde ela está. Ai, caraca, o Gwenon não pode ficar sabendo disso e eu tenho que levá-la para o hospital. Ah, Gwenon, 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 onde é que ela foi parar, velho? Ai, aqui atrás. Ai, aqui atrás, cadê ela? Ai, ela está morta aqui. Não, não, não. Ela vai morrer, será? Gwenon, respira, respira, Gwenon. Calma, calma, calma. Você vai ficar bem. Não, não, não. Morre, não, morre, não, morre, não, morre. Amor, eu tenho que chamar o médico. Eu vou chamar o médico aqui. Vem o médico, vem o médico. Pelo amor de Deus, vou fazer uma cirurgia com a britadeira nela. Ai, cremeira, vai dar muito ruim isso aqui. Parece que ela não tem salvação. Ai. Acho que ela morreu mesmo. O batimento dela. Ainda está falando ainda. Ai, meu Deus. Ela morreu. Ah, droga. Ela morreu. Não pode ser. Droga. Crenhal, meu amor. Eu vou ficar aqui escondido. Tomara que o Venom não apareça. Eu estou tendo um mau pressentimento. Eu acho que alguma coisa está acontecendo com a minha garotinha. Ai, 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 ai. Eu senti uma coisa que vem no peito. Eu acho que algo mal está acontecendo. Eu vou atrás dela. Ai, o Venom. Ai, caramba, o Venom está ali. Tomara que ele não veja que ela morreu. Amor, amor. Ai, ele vai ficar triste pra caramba. Tadinha. Amor, amor. A Simone é eu. Ai, não acredito, Guernon. Eu demorei tanto pra te conquistar. Quem que fez isso com você? Homem-Aranha. Olha só, ela... Estou sentindo cheio de merda. Olha só, ela era uma vilã. Venom, olha. Não foi a minha intenção, Venom. Respeita meu luto. Venom, não foi a minha intenção, Venom. Ela era uma vilã e tudo. Mas eu não mato ninguém. É porque ela realmente... Eu sem querer me empurrei ela do alto do prédio. Eu achei que ela estava com paráquia. Sem querer, Homem-Aranha. Sem querer. Ai, ai. Eu vou te acabar com sua raça. Calma, Venom. Toma. Não, Venom. Toma aqui. Ela está viva. Ela está viva. E não, ela está morta. Eu sei onde que levantou ela. Eu sei onde que levantou ela. Toma aqui, então. Quer saber, quer saber, quer saber. Ah, isso é daí, meu luto. Toma. Não. Ai, caramba. Volta aqui, Homem-Aranha. Vou te derrotar. Eu já derrotei a sua namorada. Agora eu vou derrotar você. Você derrotou. Eu sabia que você fez por querer. Não foi por querer. Foi sem querer. Mas ela morreu. Volta aqui. A gente é tudo vesgo, Venom. Já sei. Já sei. Já sei uma forma que eu posso atacar o Venom e matar ele. Ai. Acertei. Vou matar ele para sempre. Isso é daí, maluco. Pronto. Agora eu sei como pegar o Venom de uma vez por todas. Vem matar o pai. Volta aqui, Venom. Vem matar o pai. Volta aqui, Venom. Vem matar o pai. Vem matar o pai. Vem matar o pai. Só pra quejar o fogo, seu burro. Ai. Tá pra cais no fogo, bicho. Ai. 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 Au. 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 Ha ha. Ha ha. Galera, parece que foi uma tragédia e tanto. Mas pelo menos o Homem-Aranha derrotou dois vilões de uma vezada só. Então vai, esse cara não para de gemer, mano, nem agora ela fica gemendo depois cai no chão. Ô galera, deixa o like, se inscreve no canal You and Die Games, que é do Venom, né, que tá aí na descrição. E tamo junto, até a próxima aventura. Valeu, falou e fui. Isso é tudo uma brincadeira, tá? Só dá uma gastadinha, boda, 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 boda. Valeu. E aí E aí E aí E aí